Gabine da voz, Gabine da voz, Jiu Jitsu, os 11 mandamentos, todos irão chegar, se planejas para um ano, plante arroz, se planejas para 10 anos, plante uma árvore, se planeja para 100 anos, treine Jiu Jitsu, nós somos a verdadeira tropa de elite, tem que aguentar muito murro e chute na cara, a hora é agora, que o mais simples seja visto como o mais importante, isso aqui não é Disneylândia, é selva total, ganhar ou perder faz parte do jogo, mas perder por falta de treino é sem vergonhice, a disciplina e a hierarquia irão me tornar mais forte, e o treino é para 5 rounds, quando não dá, não dá.